O que a gente já fez foi pouco, eu quero ser seu corpo no meio Quero te beijar de novo, o que é esse lindo O que a gente já fez foi pouco, eu quero ser seu corpo no meio Jovem, Jovem, Jovem Jovem, 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 Jovem Eu quero ser seu corpo no meio Quero te beijar de novo, o que é esse lindo O que a gente já fez foi pouco, eu quero ser seu corpo no meio Jovem, Jovem, Jovem Jovem, Jovem, Jovem Jovem...